Olá, voltamos aqui. Então a gente já ferveu as águas, deixamos em torno de 4 ou 5 minutos fervendo com água e bicarbonato. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai experimentar essas águas. Por quê? A gente não come a comida dessas panelas? Então você não sempre usa as panelas? Então com certeza isso que a gente vai experimentar vai estar nos seus alimentos. Então vamos primeiro experimentar a panela da Atomi, de aço cirúrgico. Ele tem que ter o sabor de água e bicarbonato. Cada um pega um pouquinho, ainda não experimenta. A gente vai experimentar todo mundo junto. Todo mundo junto, segura. Segura aí. Pega aí, Milton. Ok, vamos participar também. Tá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... É água salgada. Parece água do mar. Tem um saborzinho assim de peixe assim no final, né? Muito. Água e bicarbonato. Os outros panelas tem que ter o mesmo sabor. Será que vão ter o mesmo sabor? Vamos experimentar agora aqui de alumínio. Cada um pega um pouquinho. Espera um pouquinho. Para todo mundo experimentar junto. Eu já fui mais apressado e experimentei antes. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Nuro! Que ruim! É muito amargo. Também experimentei. Tem um gosto de metal. Sente o gosto de alumínio? Sente. Agora, por que a gente não sente esse sabor nos alimentos? Por causa dos temperos que a gente coloca, né? Agora, vamos experimentar aqui de teflon. Teflon vai que pariu. Também vou experimentar. De teflon... Engraçado. Cadê o teflon que estava aí? Está a metade e meio sem, né? Pega. Até guspir na pia aqui, de tão ruim que estava. Eu experimentei primeiro. Comei na saia. Não filmou, né? Não filmei a minha cara, gente. Vai. 1, 2, 3 e... O pior de todos foi o teflon. O pior de todos foi o teflon. Por que? O teflon, ele é... Se quiser lavar a boca, tomar um suco, pode ficar à vontade. Impressionante. Gostoso. Mas o Newton não tomou ainda. Não é gostoso, né? Agora... O que é essa? Imagina. Pega a minha, né? Coloca o meu. A gente fez um teste aqui só com o sabor. Você não tomou. Ou é o dela? É o dela, ela não tomou ainda. Ela não tomou. O teflon, ele é uma pintura. Quanto maior a fixação, maior a quantidade de chumbo. Então, fica aí a dica, né? Mas será que isso faz bem ou faz mal para a nossa saúde? Realmente é impressionante. Teria que estar presente para experimentar para ver a diferença. Aham. A gente vê. A panela de ácido cirúrgico não existe contaminação. Essas panelas, elas soltam contaminação. Eu não sou médico, não sou doutor, não sou nada. Mas eu acredito que só pela cor da água e pelo sabor, a gente já vê que existe, já existe algumas diferenças, né? Esse é do teflon. Esse é do alumínio. O alumínio do teflon parece que tem um revestimento, alguma coisa. E esse é da... Né? Eu vou lavar um pouquinho a boca porque o gosto está muito ruim. Então aí a gente vê... Nossa, olha a gente que faz. As diferenças. Né? Ok? Então vamos se preocupar com o que a gente coloca dentro da nossa cozinha, né? Porque antigamente as pessoas usavam, lembra aqueles celular tabletão? Né? Tijolão? Era uma tecnologia. Hoje só usa o quê? Smartphone. Né? Por quê? Existe tecnologia. Antigamente o pessoal tinha outros carros, foram trocando de carro. Por causa da tecnologia. Hoje é câmbio automático, antes era só manual. Hoje tem direção hidráulica, tem ar-condicionado. Existem várias tecnologias que a gente foi mudando. Mas e na cozinha? Não foi mudado? Existe tecnologia. Tem a panela com a nova tecnologia. Né? E a gente continua usando a tecnologia antiga. O que a nossa avó usava, o que os nossos pais usavam, né? E hoje a ciência prova. Pode procurar artigos, né? Ver se isso faz bem ou faz mal pra saúde. Qualquer outro tipo de panela. A única segura que tem é o aço cirúrgico, né? 316. Essa água aqui foi feita em qual panela? Essa é do teflon. Essa daqui é de... Essa é de alumínio. Essa aqui foi a da... E essa é da... Dá pra ver claramente a diferença, né? Uhum. Isso foi bem. E essa panela, ela é igual ao joia. É de mãe pra filho. É. De filho pra adulto. Tem uma durabilidade muito grande. Né? É pra sempre. Uhum. Né? Hum. Hum. Hum.